Música Nós estamos aqui no CP comemorando a democracia do nosso sistema, foi um processo limpo, um processo democrático, um processo com muita visibilidade e a gente concluiu esse processo com muito zelo. E aí fica o nosso agradecimento ao Comissário Eleitoral, tanto a regional como a federal, pelo brilhante trabalho que teve na condição desse processo eleitoral. Por outro lado, nós estamos aqui também no nosso CP, discutindo temas importantes para a engenharia, apesar de eu estar encerrando o nosso mandato já em dezembro. Na nossa capital, nós estamos concluindo a construção de uma nova sede, uma sede mais confortável, uma sede que vai atender os padrões que a engenharia precisa, vai poder atender os padrões que os nossos profissionais desejam, que os nossos servidores precisam e que a comunidade desejava tanto. Essa é a minha última missão, né? Deixá-la prontinha para que a gente possa passar o bastão para o novo presidente, prestando seu serviço para a comunidade e para os órgãos públicos. Música Música